Olá investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Hoje vou falar o que é uma ação. Mas antes de continuar o vídeo vou pedir só para você se inscrever no canal para ficarem por dentro das notícias que eu postarei sobre a Bolsa de Valores. As ações representam uma maneira descomplicada e fácil da participação de muitos sócios numa empresa, enquanto a entrada ou saída na sociedade de uma empresa limitada ou de capital fechado requer um processo burocrático de alterações de contratos sociais. Comprar ou vender uma ação de uma empresa listada em Bolsa é um ato feito eletronicamente com poucos cliques. Como a negociação é diária e eletrônica, o preço das ações flutua. Se há muitos compradores, o preço tende a subir. Do contrário, ou seja, quando há muitos investidores vendendo essas ações, o preço cai. É a lei da oferta e da procura. Como especulador, mesmo com pouco dinheiro pode fazer bons negócios comprando e vendendo ações de empresas. Como investidor, torna-se sócio da empresa da qual adquiriu ações, com os poderes a ele atribuídos limitados pelo tipo de ação que comprou e também pela quantidade de ações que possui. Esse é o vídeo de hoje, desde já agradeço a audiência, a não se esqueça de deixar seu like e comente aqui abaixo o que você achou desta informação. Então, principalmente para quem investe em ações de uma forma em geral, se inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.